O que foram compridos são mandados de busca e apreensão e essa força-tarefa que está instalada aqui em Quedas do Iguaçu desde o último dia 15, ela já computa como saldo o cumprimento de oito mandados de prisão, cinco deles relacionados a homicídios, três mandados relacionados a tráfico de drogas, apreensão de entorpecentes, de duas armas de fogo. Hoje foram apreendidos R$ 3.100 e também quase 40 gramas de crack em uma residência que era conhecida como ponto de venda de drogas. Então essas ações, além de outros materiais que serão submetidos a análise, certamente formação de novas provas para subsidiar elementos de investigações e levar tudo isso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário de Quedas. Doutora, mas efetivamente houve alguma prisão? Sim, hoje foram feitas duas prisões em flagrante, além dessas outras que eu já te falei, oito prisões ao longo desses últimos dias. A senhora pode anunciar quem foram os presos? Não, a Polícia Civil não revela o nome das pessoas presas por impedimento legal e regulamentar. Mas ficou alguém ainda, tipo, foragido? Alguma prisão a ser cumprida ainda? Não, os objetivos da missão de hoje foram todos alcançados. De uma força-tarefa que está acontecendo aqui em Quedas do Iguaçu, que conta com a somatória de esforços da Delegacia aqui de Quedas do Iguaçu, de uma equipe de policiais da Divisão de Narcóticos de Curitiba e a coordenação operacional da 15ª Subdivisão Policial. Qual é a função desta força-tarefa? É investigar os homicídios que aconteceram aqui em Quedas do Iguaçu e também a causa desses homicídios. E nessas investigações apurou-se que muitos dos 14 homicídios que foram registrados do início do ano até agora aqui em Quedas tem como cenário direto ou indireto o tráfico de drogas. Esse tráfico que foi apurado no meio que aqui em Quedas é realizado por grupos criminosos que existe a possibilidade de também ser relacionado a facções criminosas, o que vai ser investigado no decorrer das ações que foram hoje deflagradas nessa operação. Obrigado. 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 Obrigado.